Se voltar pra mim, que seja logo Pois o tempo voa sem parar Joga com você os nossos sonhos E mande a solidão no lugar Se lembra que ainda nos amamos Traga o coração sem se botar E algumas vezes nós ficamos bobo Mas nada vai poder nos separar Se a saudade dói demais E não dá pra segurar Deixe tudo e vem me procurar Se perdemos a razão E fugimos pra emoção Quem sou eu? Quem é você? Pra deixar o nosso amor morrer O coração precisa de paixão Nós precisamos de carinho Se entre nós existe um grande amor Então pra que ficar sozinho? O coração precisa de paixão Nós precisamos de carinho Se entre nós existe um grande amor Então pra que ficar sozinho? Se lembra que ainda nos amamos Se a saudade dói demais E não dá pra segurar Deixe tudo e vem me procurar Se perdemos a razão E fugimos pra emoção E fugimos pra emoção Quem sou eu? Quem é você? Porque eu vou falar Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é que é a talidade cosa Até a próxima vez naw manda o clouds Então, pra que ficar sozinho? Então, pra que ficar sozinho? Então, pra que ficar sozinho?